Que aí, né? Tem skin não, véi? Calma aí, tô bebendo água. Eu tenho, pô, eu sou o Shadow the Hedgehog. Você já deu F5 nessa merda? Eu não. Você tá normal, você acha? Eu tô. Dá F5 aí, mano. Nossa! O pior é que minha mão tá bonitinha aqui, mano. O problema é no F5. Que bagulho feio, mano. Muito feio, filho. Ué, cara, por que eu tô assim? Troca isso aí, mano. Calma aí, na verdade... Ah, mano, mas eu não posso. Por quê? Porque eu comprei. Ué, daí? O pacote do Sonic. Tá aí. Eu tenho Sonic. Calma, mano, vai, vamos lá. Eu vou te explicar, tá? Como funciona o bagulho. E aí, mano? E aí, tipo... Então, ó, basicamente é o seguinte. A gente tem alguns imprimidos no Blocks Fruits, tá ligado? Ah. Vamos vir resolver com você aqui, mano. Oxe, o que eu fiz? Como assim? Ah, você clicou pra ser na rede dos piratas. Ó, eu vou te explicar como funciona. Eu te amei pra apenas um bloco. Porque é muito simples. Tipo, primeiro você tem que escolher o que você vai ser. Vou virar esse aqui, óbvio. E... E como que eu escolho? Você já escolheu, você virou pirata? Ah, tá. Mas tem um monte de coisa aqui. Isso aí. Você é xifita. Aí, quando caiu o que você quer, você aperta o botão direito. Tá vendo? Cirurgião, construtor, cozinheiro, espadachim, médico. Quero cozinhar. Mano, o melhor é médico. O que eu faço? Eu quero cozinhar, pô. Então, cozinha, mano. Vai lá, pega o de cozinhar. Pronto. Aí, você... Ó, aí tem a raça também. Olha aqui, ó. Você xifita. Tá vendo? Aí, você escolhe a raça que você quiser. Tipo, escolher Skype, entendeu? Cara, eu tô com problema. Meu xifita tá fazendo um barulho estranho. Eu apertei muito. Não, botão direito. Você aperta o botão direito pra escolher. Cara, isso aqui. Aí, você escolheu Skype. Ah, agora eu posso voar. Não, 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 não. Você não pode. Calma. Ainda não. Ó, aí tem esse um bloco. Tem esse um bloco aqui, ó. Você tem que quebrar ele. Entendeu? Ih, você voou? Como que você voa? Não, não voa aí, não. Eu tô te mostrando, mano. Ah, entendi. Isso, assim mesmo que funciona, entendeu? Aí, você quebra esse um bloco. Em cima desse um bloco, você pega os recursos. Tá vendo? Assim, a gente tem uns problemas no Blocks Fruit, certo? Aí, eu decidi que a gente vai resolver isso aqui, mano. Resolver como? A gente quebrando bloco? Quem quebra mais bloco ganha? Não, não, não. A gente vai se equipar o máximo possível. Ixi, peguei umas coisas aqui. É, você tá pegando... Ah, tá. Você pegou família. Você pegou o bagulho do Oden, mano. Você tá pegando várias famílias? Como que você tá pegando várias... Você é todo bugado, mano. Sei lá, fi. O que você tá fazendo, velho? Tá, calma aí. Não sei, eu tô clicando nos negócios aqui. Vou deixar essa merda um pouco maior aqui. Para de ir naquela missão, cara. Opa! GG. Pronto. E aí, cheguei. Já peguei uns blocos já. Não, a gente vai fazer o seguinte. De início, a gente vai jogar com um amigo, tá ligado? Então, tipo, a ideia é a gente pegar o máximo possível de bloco, estender essa ilha aqui e, bom, criar, tipo, sei lá, um outro bagulho pra gente conseguir ter mais espaço. Tipo, tanto pra você ter mais espaço, tanto pra eu ter mais espaço. Sem contar que a gente tem que criar locais pra dar spawn. Então, tipo, spawn de outros mobs, entendeu? Tá, tô tentando descobrir como funcionam as coisas por aqui. Cara, é... É meio estranho esse soco aqui, mano, é diferente. Ah, sim, é, porque é um addon, né, então, alterado. Então, eu tô descobrindo isso agora, pô. Ó, tenta pegar o máximo possível de bloco, igual eu tô fazendo aqui. Valeu pela fila também. Que isso? É, você me deu uma gasa. Morri! É, a gente fez essas coisas contigo, você não deixa eu me divertir? Você dropou? Ah, valeu. Dropei o quê? Caiu o bloco do meu lado, velho. Eu sei lá. Tá, calma aí, aqui. Quero quebrar bloco aqui. Eu vou fazer. Oxi, é isso que eu tô falando, esses blocos da... Você tá comendo o meu, mano? Cara, isso aqui vai ser longo, velho. Isso aqui vai ser muito longo. Eu não sei que fruto eu comi. Isso aqui vai ser uma longa história. E olha que eu pretendia tirar PVP com você, cara, mas eu tô com tanta dó, mano. Eu não sei que fruto que eu peguei, velho. Você pegou a da alma, velho. E você comeu ela. E você tem, tipo, zero de maestria. E quebrando esse bloco, que você pega recursos. Você conseguiu entender agora? Tipo, você tem que quebrar esse bloco aí. Mais ou menos. O que que eu dropo? Tipo, eu quebro... Entendeu? Oxi. É, então. Desse bloco, você dropa... Mas eu quebrei uma grama e veio isso? É. Oxi. É, é o bloco. Se você quebrar esse bloco... Ah, eu sou o Oden agora. É, quase. Aí, o bloco peguei. Sou da família dele? Peguei o óculos do Barba Branca. O óculos do Olho do Barba Branca. Ah, é verdade. Não peguei família até agora. Oh, peguei família de... Caraca, que sorte. Ela dá ponta em dobro, então eu consigo evoluir mais rápido. Olha que massa. Posso trocar minha família ou nada a ver? Tem, você pode até tentar, mas... Olha, tem um negócio legal aqui. O quê? Muito fácil. Muito fácil. A gente pode focar em, tipo, tentar criar um bagulho aqui. Olha isso aqui, que legal, que eu acabei de pegar. Que isso? É um ataque. É o Fishman Karatê? É, eu fiz o Fishman Karatê, pô. Tem como você pegar estilo de luta, um monte de coisa. Você pegou algum bloco de grama esse tempo todo que você quebrou aqui? Ou você só pegou um haki do rei pra ficar atacando? Peguei cinco blocos de grama. Mano... Vou pegar mais aqui. Ah, você pegou minha fruta, mano! Você não tenta me matar, porque não vai dropar. Vou embora. Você tem sérios problemas, sério, mano. Fragmento hack. Você nunca jogou essa Adam, é sério? Lógico que não, véi. Você nunca jogou ela mesmo? Eu saí desse mundo tem belos anos. Sério? Caraca, eu não pensei que você nunca tinha jogado. Isso veio pra mim. Não veio falar que eu grafitei, não. Oxi! Por quê? Porque, tipo, simplesmente você não foi lá e... Ah, esquece. Eu vou deixar você fazer o que você quiser, só pra ver até onde você vai, tá ligado? Olha que legal! Olha só, se liga, olha só. Olha aqui. Tá pegando fogo, bicho! É o Berninhas. Ah, peguei o Jabo Jump. Não, o Jabo... O Jabo Jump. Perninhas. Que perninhas, mano. Olha, tá vendo? É o Jabo Jump. Então, literalmente, acho que agora você entendeu já, né? Tipo, toda vez que você quebrar esse bloco aqui, você vai pegar um recurso novo. De One Piece. E você vai utilizar a deles pra tentar batalhar contra eu. Entendeu? Aham. E tipo... Toma a faca. Olha a faca. Opa! Você certamente tem problema, né? Pra cima dele. Corre, cara. Tá me batendo por quê? Pera aí, Dita! Pera, dá licença. Quero pegar esse bloco aqui. Opa, valeu. Pedir licença, mano. Ih, peguei um monte de coisa. É, você pegou o Points Up. E o que eu faço com isso? Isso aí serve pra você evoluir. Tipo, você vai usar ele, aí você clica o botão direito e você vai evoluir. Você vai ganhar mais maestria. Quanto mais maestria você tiver, mais poder da fruta você vai ter. Igual, você tinha comido a fruta da alma, entendeu? Ó, tipo, experimenta pra você conseguir entender. Olha só. Começa a fruta aqui. Vai lá. Eu vou morrer. Não vai não, come. Beleza. Agora ativa os poderes. Viu? Você tem uma espada. Nossa, mas os poderes estão tudo pra longe. É, aí você tem que arrumar, né? Agora você tem uma espada, entendeu? Tipo, conforme você vai pegando mais pontos... Pera, isso aqui faz alguma coisa? Não use em mim. Não use em mim. Calma, eu tô tentando descobrir o que esse item faz. Não use em mim, que eu tô construindo. Yes! Filha da... Oxi, e o que é isso? Matei o Barba Branca. Quê? Apareceu um Barba Branca, eu matei ele. Como que você matou um Barba Branca? Você derrubou ele, né? No Void. Foi. Ah, tá, porque você não tem... Mano, não me atrapalha. Eu vou tentar construir um lugar pra spawnar mob. Entendeu? Ah, tô entendendo o que você tá querendo dizer. É, isso que eu tô tentando fazer. Mano, não, velho. Para, na moral. Calma, tô testando. Eu não tô mirando, não sei. Ah, tá, beleza. Então, não mira, velho. Na moral, velho. Você tá mirando em mim, mano. Eu tô vendo, velho. Eu tô não, tô. Eu juro que eu não tô. Eu tô vendo. Eu vou pegar bloco. Ih, eu quebrei o bloco errado. O que eu faço agora? Meu Deus! Eita, pega. Mata ele aí agora. Morreu eu e você. Derrubei. Olha lá, morreu eu e você. Ah, eu vou morrer, mano. Olha como é. Olha lá. Tô vivo. Olha como é. Tá, beleza. Mano, dá pra parar, velho. Dá pra parar, mano. Enquanto eu construo um lugar pra gente tentar farmar. Ou melhor. Eu tenho um pack de grama aqui. Eu não sei nem por que eu tô te ajudando, mano. Mandar truco. Porque, sinceramente, eu ia batalhar contra você. Ah, cremei arinha aqui pra farmar, velho. Aqui vai ser onde eu vou farmar. Você que se dane, mano. Certo. Como assim farmar? É, tem que farmar nessa área, velho. Farmar o quê, bicho? Farmar. Você não acabou de matar um mob? Matei, né, mãe? Sei lá. Então, ele tá em curso, pô. O cara não tá entendendo a tua pira até agora. Ah, que legal. O quê? Pegou o olho do coisa? Aham. Já quebrou bastante. Vai construir alguma coisa, mano. Pra você conseguir fazer a sua área de farm. Nossa, tinha uma área de farm pra mim aqui. Poxa, eu dropei uma fruta. Eu sou bug não. Berinjelão. Come aqui, você. Essa é a vara, né? É a bunny. É a bunny. Eu quebrei de novo errado. Calma aí. Opa, pegou a que sou o flamingo. Que massa. Mano, você tá me tirando já, né, moleque? É licença, cara. Opa, valeu. O cara tá de logue ainda, velho. Ó, vou colocar uns dois baús aqui pra, tipo, facilitar. Eu não sei por que até agora, tipo, eu tô pensando em jogar em conjunto com vocês aqui. Na real, eu deveria só pensar em eu mesmo ficar forte pra caramba e depois ficar te matando, velho. Que aí eu já ganharia. Bem mais fácil. Ganhar o quê, velho? Bom, eu queria atirar uma batalha contra você, mas você é muito burro, mano. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Dá licença aí, cara. Chegou minha vez. Opa, valeu. Ué, cara. Falei pra você dar licença. Ih, caiu no chão. Ó, peguei uma espada. Tá, tá. Fácil. O que isso aqui faz? Belly, mano. Belly é barriga em inglês. O quê? Aham. Não, mano. Isso aí é pra você comprar coisa. Literalmente. Você vai usar isso aí pra comprar coisa. Eu tô com... Ah, peguei um balde. Ó, vai quebrando. Vai quebrando. Beleza, vai quebrando. Você não consegue ficar parado, né, velho? Sinceramente, você não consegue ficar parado, né, velho? Você tem um sério problema. Você tem um problema muito grande. Eu consigo ser, cara. Você tem um problema muito grande, mano. Seu problema é tentar se concentrar, velho. Opa, uma gomo. É uma batobatonume. Não, é da minha mão uma gomo. Eu tô pegando aqui umas frutas pra mim. Ah, peguei um negócio legal. Ó, pega um... Não, me arranjam aí. Não, nada a ver. Ah, é? Deixa eu ver se você tem aqui, meu. Oxe, que isso? Cara, eu tive que matar você, velho. Eu tava me segurando pra não fazer isso. Ah, eu calma aí, mano. Eu tava me segurando. Eu tô cheio de barba branca aqui embaixo. Ah, deve ser que você derrubou, meu Deus. Deve ser que você derrubou um monte, né, talvez. Ih, olha aqui, ó, bichão. O quê? Ah, o Barba Negra. Vai lá, tem que atacar ele. Ih, tá ligado? Tu não vai mais conseguir isso aí, né? Tipo, você não vai dar dano nenhum nele. Olha, eu até iria te achar. Não vai dar, mas eu vou focar em ficar quebrando aqui até eu pegar o tanto de fragmento de haki e põe isso aí que eu prezar, beleza? Tá bom, né, mano? O cara não quer ir lá e pros amigos. Não, mano, você já me matou umas 10 vezes enquanto eu tentava te ensinar como fazer apenas um bloco, velho. Eu não entendi até agora qual que é a desgraça desse negócio aqui. Ô, dá licença aí. Mano, você vai ali. Dá licença aí, cara. Você vai vir me atacar, não. Chegou a minha vez, mano. Chegou a minha vez, cara. Chegou não, você tá aqui, vai, malcota. Sai fora. Não, chegou a minha vez agora. Vai lá, vai lá brincar com o Barba Negra, vai. Não dá, velho. Lógico que dá. Vai lá, vai lá brincar com ele. Você consegue. Não vou brincar com ele, velho. Vai lá, vai lá, vai lá brincar com ele. Oxe, peguei um negócio aqui. O quê? Peguei o modo do Roger. Ah, que f***. É o modo do Roger, ele é forte pra caramba. Ah, eu caí, eu perdi ele. Não, não, ele vai ficar... Ele continua equipado, velho. Relaxa. Mano, você tá ligado? Você tá ligado? Isso aqui é pra mim, né, velho? Corre, cara. Pera aí, mano. Eu ganhei uns points up. Ah, GG, pô, mas você conseguiu pegar um points up. Bom, isso aí é igual eu te expliquei. Se você usou pra ficar mais forte. Aí quando você comer uma fruta, você vai ter todos os poderes com points up, entendeu? Saquei. É, então é isso. Tipo, literalmente isso. E é assim que funciona apenas um bloco. Só como você é muito... Oh, mano. Quero pegar um pouco aí, cara. Você tava até agora, cara. Não tava, não. Não tava, mentiroso. Ah, caiu, né? Mais forte prevalece. Mano, é impossível. É a lei da dominância. Mano, é impossível de... É impossível de ensinar qualquer coisa, velho. É muito impossível. Poxa, eu já tô sabido, mano. Tá sabido o quê, velho? Ganhei muita coisa aqui. Nossa, já era pra você, fi. O que você pegou? Deixa eu ver. Mostra aí, por favor. Peguei o fantasma. Você pegou o bagulho de alma, é isso? Não, peguei o fantasma. É o próprio fantasma. Tá, eu vou comer uma fruta agora, por enquanto. Porque eu já planejo utilizar ela. Pronto. Só pra eu já ter... Eu ganhei uma fruta. Eita piga. Olha só, olha isso aqui. Olha aqui. Bom, GG, eu te dou atenção. Vai não. Olha, XP. Olha aqui, velho. É você. Aqui, ó. Ah, e aí, dragãozinho. E aí, de boa? Trunks. Olha só. Oxi. Massa, né? É o poder da droga. Morreu o porco. E eu vou também, Taos. Ah, eu... Tá, esse aí... Cai, mano. Ah, acontece. E aqui é igual, tipo, o Blox Fritz. Tem fúria aí. Tem fúria. Pô, igualzinho. Não, não, tô falando. Tem fúria. Igualzinho, hein? Aí, tipo, com a fúria, você consegue... Você consegue usar o modo mais vezes, entendeu? Saquei. Bom, acho que eu ensinei tudo que tinha pra ensinar aqui num bloco, né, velho? Sei lá, eu tentei, pelo menos. Eu preciso terminar o treino com o Rayleigh, pra usar o haki. Ah, sim. Como que eu faço? Bom, se você quebrar o bloco, provavelmente você vai conseguir fazer isso aí sem ter que finalizar o treino. Porque esse um bloco aqui, ele dá tudo. Calma, mas eu peguei o negócio já. Ah, mas não precisa. Eu fiz o haki. Então, eu também tenho o haki feito, mas não precisa. Isso eu entendo dizer, tá ligado? Mas só você pegar seus fragmentos e tentar deixar seu haki mais forte. Pode ir pá. Entendeu? Cara, mas eu não entendi muito não. Eu erguei uns sacos. Por que eu quero você, mano? É meu, velho. Sai daí, cara. Por que eu não tô dando anúncia? Ou, aconteceu alguma coisa de errado aí no caminho, que eu tava te matando a Bessa. Peraí, peraí então. Peraí então. Aí, já foi. Pé de bis, pé de bis. Vai, pé de bis. Cara, é impossível de jogar qualquer coisa com você, né, velho? Vou matar meu parceiro aqui. Aí, por que eu teleporto pra ele? Nada a ver, mano. Tá, eu desisto. Mano, eu desisto de tentar te ensinar a jogar isso aqui, velho. Eu só vou... Eu só vou que vai isso aqui, velho. Eu vou que vai. Você é pra onde? Aí, agora o Farmer tá de volta. Ih, ganhei o Fantasma Preto. Fantasma Black. Ai, 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 que isso? O que eu tô mandando? Quem tá me batendo, velho? O que é isso? Tô me batendo aqui, mano. Ah, velho, desisto. Caramba. Eu ia chamar ele pro X1, mas não tem como, velho. Minecraft, ele não dá certo. É mais fácil de resolver os problemas dos Blocks Fruits, velho. Sério. Esse foi apenas um bloco mais confuso da minha vida. Eu juro que eu tentei. Eu tentei. Eu queria muito, muito tirar o PVP com ele nessa área. Ele tá morrendo sozinho. Nunca misturei. Eu nunca tentei misturar seu amigo que joga Roblox com Minecraft, cara. Eu acho que não vai dar muito certo. Nem um pouco. Eu acho que não vai dar muito certo.